E agora no último bloco do programa, as informações do esporte pra você, torcedor apaixonado. Vamos começar falando de basquete, é isso, Kimber? Na verdade, Samuel Cinto, a gente vai inverter aqui, vamos falar de futebol, vamos começar falando sobre a Francana, que já anunciou a contratação do Arthur Palabezinha, Arthur foi o ganhador do prêmio The Ender, né, esse ano, venceu aí o troféu da premiação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma premiação do gol mais bonito da competição, ele que é nascido em 2003 e é natural da cidade de Uberaba, faturou, portanto, aí esse prêmio com um golaço, né, que foi feito aí diante da equipe do Cruzeiro de Alagoas, ainda na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ele gravou aí um vídeo agradecendo, né, a todo o apoio da torcida francana, que recebeu ao longo do período da Bezinha com a votação através do site do GE, e um decorou esse gol aí como o mais bonito, que cobrança, hein, Samuel Sintra? Golaço, golaço merecido, isso é bom, coloca o nome da Francana em evidência, e ele já anunciado como um dos primeiros reforços, né, da Francana para a disputa da Bezinha aí, que terá o comando técnico, o Vantulio Rodrigues. Exatamente, e a gente vai ouvir aqui o Arthur com seu agradecimento no JR23. Fala, galera, meu nome é Arthur, atuei como zagueiro da Francana na Copinha de 2023, e fui vencedor do Prêmio Daniel, de gol mais bonito do campeonato. Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e a toda a minha família, e claro, a toda a Associação Atlética Francana, toda a diretoria, a comissão técnica, meus companheiros de equipe, e principalmente a torcida. Fico feliz demais com o resultado e com o apoio de todos que me ajudaram nessa conquista. avante veterana, que nosso ano seja repleto de títulos e felicidades. Está aí, grande Arthur, né? Parabéns para você também, Arthur, por todo o seu apoio, aliás, por todo o seu empenho, por todo o seu trabalho e dedicação junto à veterana, e que realmente seja uma temporada entrando na Bezinha para você e para todo o elenco do nosso time, né, Samuel Centro? Exatamente, boa sorte aí para a equipe da Associação Atlética Francana, parabéns aí ao Arthur, aliás, esse, o golaço do Arthur é um dos vídeos mais vistos no nosso canal do YouTube, né, você que está nos assistindo aí pelo YouTube também, TV Franca, canal 23, se você ainda não faz parte, vem para cá, né, Quindão? Está convidado, é só colocar aí no YouTube, na busca, TV Franca, canal 23, se inscreve, eu digo assim, não pode deixar de se inscrever, porque quando se inscreve, aí é avisado, automaticamente, né, Quindão? Exatamente, avisado quando tem transmissão ao vivo, por exemplo, Jogos da Francana, Jogos do SESI Franca Basquetebol pelo Campeonato Paulista, e o nosso JR23, e muitas outras atrações que a nossa TV e da TV Franca faz ao vivo para você, tanto pelo canal 23, como também pelo YouTube e Facebook, não é mesmo? Exatamente, venha junto com a gente aqui na TV Franca, a TV que mostra você.